Ah, mano, faz o gol, cara. Teve o tempo pra fazer gol. Ah, se fuder. Esse cara é o mais lindo do futebol de domingo. Olha o que eu tô falando com os empresários. Ixi, Maria. Speak em inglês? Contratando os caras aqui. Você vê? Currículo Vitae? Contratando uns jogadores pra cá. Não, mas aí você vai ter que contratar 20 caras. Que insensão é essa? Se colocar no justificador, não dá um jogador aqui. Olha o gol. Caralho. Ô, gente. Eu vou criar uma regra. Se ganhar fico, partida sai. Mesmo assim. Não. Ô, Ronaldo, põe a chuteira e vem correr. Você tá falando demais, viu, mano? Foi pra igreja pra causar o terror aqui depois. Ele veio soltar o demônio da igreja aqui na quadra, esse vagabundo. Ô, Neb. Ô, Neb. Intimidade zero. Ah. Eita, foi nada. Continua. Segue lá, pilota. Sobe. Sobe, bai. Vai, galera. Sobe, dá opção. Dá opção ou caralho? Você é louco? Precisa, pô, tudo bem. Oh, gente. Gente, gente. É.